olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia e no vídeo de hoje vou fazer mais uma mudança aqui há uns vídeos aí para trás eu mostrei aqui é uma organização que eu fiz preparando as plantas para primavera olha como está bonito ainda está aberta flor está linda é mostrei essa organização porém é não é suficiente olha só só de rachar como diz a minha mãe sol tá achando mamona no asfalto e tem muita planta de sombra e eu fiz uma organização mas está amontoado não gosto que elas fiquem amontoadas eu gosto de poder ver cada uma delas né e está amontoada vou ter que fazer uma organização aqui aí eu vou mostrar pra vocês vou colocar uma lona aqui ó aqui em cima para proteger elas do sol olha aqui tem uns baldes aqui o silvão não achou esses baldes ontem vindo do serviço são baldinhos de sei lá três litros acho que é tá sujo ainda nem sei que que é isso daqui lá vai eles é 5 kg isso é telha térmica deve ser cola de fazer algum tipo de isolamento em telha térmica alguma coisa assim tem uma fábrica dessas telhas aqui aqui no meu bairro 5 kg é eu vou lavar esses baldes e vou usar para plantar né como sempre sempre é bom reaproveitar esses baldes aqui é ótimo para plantar são pequenininhos mas dá para plantar muita coisa aqui vai ficar legal é deixa eu mostrar também acabei de comprar que eu nem tirei da embalagem uma violeta tinha olha aí essa violeta tinha nova aqui deixa eu tirar do plástico aí tirei aqui ó olha que gracinha é eu tenho uma rosa dobrada né aí encontrei não tá focando nossa que dificuldade para focar e aí eu tenho uma rosa dobrada aí passei no mercado ver essa daqui já trouxe logo porque é simples é branca e tem só a bordinha rosadinha tem uma folhinha quebrada aqui não quebrou na ponta não sei se plantar essa partezinha aqui vai brotar mas eu vou replantar ela aí hora que eu for replantar eu mostro pra vocês porque tem muitas pessoas falam tem dificuldade no cultivo de violetas e de tanto ouvir que era difícil de cultivar eu imaginava que seria difícil porém eu não tive dificuldade eu comprei a minha replantei comprei com flor replantei as flores acabaram e eu pudei e rapidamente ela rebrotou floriu novamente agora ela tá feia porque o gato derrubou mas ela já tá brotando até mostrei nos vídeos aí para trás né que ela está já rebrotando então assim eu não achei difícil eu tive dificuldade de fazer muda de folha porque até agora eu não consegui não mas eu vou eu vou replantar essa daqui eu até agora não achei difícil não achei dificuldade cultivar elas não olha que gracinha bom então vamos lá botar a mão na massa aí pra fazer uma mudança aqui ó vou cobrir aqui vou tirar as suculentas estão aqui no sol né mas aí como eu vou cobrir essa parte aqui toda eu vou ter que tirar elas daqui olha olha aí já mostrei pra vocês também a flor da estapélia aqui abertinha linda linda eu vou cobrir com essa lona aqui pessoal ó lona de polietileno um ano de garantia mede 6 por 4 ela é esse material aqui ó tem os bilhões para poder amarrar fiquei na dúvida entre comprar lona e comprar sombrite né pra colocar aqui por cima o sombrite é bom que protege do sol e deixa a chuva passar porém a gente optou pela lona para poder é cobrir da chuva também porque às vezes é bacana a gente ficar aqui né e tiver uma chuvinha fininha dá pra gente ficar aqui debaixo né da lona sem sem pegar chuva então optei por comprar essa lona aqui olha o dorminhoco ali que vida boa mas é isso aí pessoal nós vamos lá não vou mostrar colocando porque a gente ainda vai estudar aqui como é que a gente vai fazer para colocar ela né mas depois que tiver organizado aí eu mostro para vocês como é que ficou porque se eu for mostrar a gente colocando vai dar muito trabalho a gente ainda vai apanhar um pouquinho para ver aí estudar como é que a gente vai colocar ela aqui né mas aí depois eu explico para vocês como é que ficou tá eu paguei 99 99 99 reais não vai focar o celular tá ruim para focar nossa que absurdo gente não vai focar não mas é 99 reais pessoal aí 99 99 reais é um ano de garantia né se durar um ano tá bom né 4 por 6 é por 99 reais acho que acho que tá bacana né aí vai valer a pena aí aqui o pessoal corredor onde eu tinha as comigo ninguém pode eu cortei né falei pra vocês que eu ia mostrar olha como é que ficou agora não tá batendo sol porque já é tardezinha agora já é quase duas horas da tarde aí já não tá batendo sol mas de manhãzinha o sol pega aqui né e a grama a grama morreu completamente porque tá tava sombreado né e a comigo ninguém pode também tava cobrindo tudo olha do lado de cá a grama não chega morrer né por causa da não pega sol mas pega luminosidade já aqui não pegava nem a luminosidade porque a comigo ninguém pode tava tampando tudo então eu cortei já para que ela possa pegar a luz a luz solar né e recuperar a grama aqui nessa parte porque de todo jeito comigo ninguém pode não vai ficar aqui né então eu já tirei pra pegar o máximo de sol possível aqui depois de colocada a nossa aluna ficou assim pessoal olha só como eu falei ela é quatro por seis e aqui o nosso cômodo é de quatro por sete então ela aqui nas laterais ela deu certinho os quatro metros né mas aqui ficou faltando né ficou uma partezinha descoberta de cá e de lá também né aí a água vai cair por aqui eu vou colocar algumas nossa senhora o negócio de aparecer desse tanto que que é isso oi gente pronto já apareceu aí pessoal aí essas que estão aqui nessa parte eu vou colocar pedra nos vazinhos né porque é onde a água vai cair pra não jogar a terra tudo pra fora né vou colocar pedra nessas daqui nessas daqui também ó nessas três é coloquei elas aqui de forma que aquelas que possam pegar um pouquinho de sol vão pegar na verdade todas elas pegam né porque sempre em determinado horário do dia vai bater um solzinho né que entre aqui por esses por essas frestas que ficaram abertas pela porta até mesmo pelas janelas né sempre vai ter né algumas que vão pegar sol né é como eu falei que é não gosto de plantas amontoadas porque acaba acaba que uma vai estragando a outra né e olha a minha zamiocuca quebrou caiu uma planta em cima dela ó quebrou aqui ó aqui ó tá tudo quebrado aqui quebrou eu escorei né um galho no outro essa folha nova também novinha também deu uma danificada mas eu acho que ela vai ela vai se recuperar não vai ficar bonita né porque ó machucou bastante mas eu coloquei ela pra cá para ela se endireitar porque ela quebrou ficou feia essa daqui ó olha que linda folha enorme também eu tive que ó eu coloquei uma pedra ali ó escorando ela porque ela tá caída completamente se eu tirar a pedra ela cai então deixei assim que eu fiquei com dó de cortar né gente mas mas tá bom né não ficou feia não aí aqui eu não mexi muito eu só distanciei os vasos mais porque como deu mais espaço né para colocar eu distanciei um pouco mais essas daqui ó ficava do lado de lá pegando bastante sol pegava sol praticamente o dia inteiro coloquei elas aqui né eu já havia feito uma poda de limpeza para tirar as folhas que estavam queimados e passei pra cá porque é onde vai bater mais sol aqui ó sol de meio dia até uma hora vai pegar aqui elas são plantas de sol então coloquei aqui para que elas peguem aí o sol que elas precisam e aqui eu fiz assim tá pegando muito sol aqui ó mas não sei se eu vou deixar sol da tarde vem bate aqui não sei se eu vou deixar assim é coloquei as suculentas pendentes aqui de novo né porque agora tá na sombra né bate o solzinho da tarde mas é bem pouquinho coloquei algumas aqui também estavam na tenda aqui é quando eu apresentei essa planta eu não sabia a identificação né mas agora vendo ela crescer ea forma que ela tá crescendo aqui olha é acredito que seja a barba de moisés olha não sei eu nunca vi pessoalmente eu já vi as meninas mostrando né e mas acredito que seja ela sim essa que eu ganhei da realmeida acredito que seja barba de moisés ou lágrima de bebê nome científico é eu já pesquisei mas eu esqueci se eu lembrar eu falo mas acredito que seja ela sim olha as folhinhas e aí tá aqui algumas pendentes deixei aqui coloquei essa samambaia aqui ó em cima da churrasqueira vocês devem estar se perguntando cadê as suculentas né coloquei minha palmeira rafis aqui as suculentas eu coloquei para pegar o sol da manhã da manhã coloquei aqui ó aqui elas vão pegar sol da manhã vai pegar chuva aqui ó a flor da estapele fechando já rabo de macaco coloquei ali aqui eu coloquei as outras é não tá batendo sol aqui ainda mas assim que daqui a pouco tempo mês que vem já vai estar batendo sol aqui bastante é o sol ele vai virando né e logo logo vai bater sol aqui essa prateleira vai ficar no sol e aquela vai ficar na sombra né de acordo aí com a mudança aí da posição do sol mas aí elas estão aqui ó vai ficar na sombra por alguns dias mas logo logo vai bater sol aqui coloquei o berçário aqui também provisório logo vou tirar porque não quero deixar eles pegando sol ali as mudinhas basicamente as suculentas ficaram assim aí aqui ó é eu coloquei a tenda aqui nos fundos com as plantas pendentes que é a minha área de serviço aí coloquei aqui porque senão eu ia lavar roupa no sol né gente no sol e na chuva então coloquei elas aqui trouxe algumas plantas que estavam lá na frente coloquei aqui também ó aqui onde ficavam os jasmin e manga coloquei essas plantas aqui coloquei essas plantas aqui mudei aqui meu meus baldes meu tanquinho olha os baldes com o esterco estão aqui meu varal tá cheio de roupa acabei de lavar e aqui ó eu também fiz uma mudança que foi tirei os blocos né daqui de cima porque os morangos morreram todos coloquei a os jasmin e manga aqui algumas mudas várias mudinhas as frutíferas dos baldes também coloquei tudo aqui ó deixei o espaço no meio aqui sem colocar nada porque é perigoso quebrar né essa tampa não é muito confiável não aí coloquei os paletes eu pus aqui ó porque é a gente tem que dar um fim nesses paletes vamos fazer mais umas comidinhas na lenha aí para gastar eles ó os bichos estão comendo vamos inventar alguma coisa fazer na lenha aí para gastar gastar esses paletes aí eu coloquei os blocos aqui na no pé do muro até para ajudar a segurar aqui as vincas né porque elas estavam todas caídas para cá e e essa aqui tá teimosa não quer ficar mas vai ficar assim por enquanto é já tive umas ideias aí para fazer com esses blocos ó imagina plantar cebola aqui ó cada bloquinho desse colocar cebola colocar não sei se dá para colocar tipo pezinho de couve um pezinho de alface em cada bloco desse não sei mas a cebola sei que dá mas por enquanto vai ficar assim até a gente arrumar algo para plantar neles bom pessoal eu vou ficando por aqui muito obrigada a você que me acompanhou até aqui o meu varal tá cheio de roupa mas é desse jeito mesmo muito serviço né serviço de de dona de casa nunca acaba quando a gente pensa que acabou já tem que fazer tudo de novo bom muito obrigada a você que me acompanhou até aqui não esquece de deixar o seu like também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos muito obrigado pela sua companhia e até o próximo